Nós recebemos mais que um polícia, mais que uma pessoa que trabalha no estado. Diariamente a manta faz tá, com chovas, tá aqui, a prova viva. Esta aqui é a prova viva, meu brado, deixa disso, a prova viva é esta. Olá família, como está? Deste lado vai tudo bem? Graças a Deus, eu tenho o meu próprio esforço. Seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje eu vou dar um rolê contigo pelas artérias da cidade de Nhamban, com o objetivo de te mostrar uma e outra coisa. E caso Deus permita, eu vou chegar até onde eu morava e me mandaram embora. Eu vou te contar a história dessa cena, porque já marcou minha vida. Eu fui expulso de uma casa, porque eu não concordei pagar um certo valor de renda. Depois vocês vão me dizer se isso faz ou não sentido, eu tinha ou não razão. Assim que chegarmos lá, caso eu veja que não há condições para poder gravar, talvez não grave. Mas mesmo assim, quando eu estiver por perto, vou te mostrar as razões que me vão fazer não gravar. E vou te contar a história para poder te enturmar no assunto. Estou agora na cidade de Nhamban, a sair de uma zona pantanosa. Gravei um vídeo, se não tiver visto, procura aqui no canal. Está aqui a sua espera. E agora vou passear um pouco. Existe um mercado aqui e vou dar agora a avenida principal que dá acesso à cidade de Nhamban. Neste caso, o que eu pretendo? Eu pretendo te mostrar as coisas que existem, tipo assim, a volta e por aí vai, para que possas ter noção de como é que as coisas estão. Então, futuramente, lá para os próximos dois, três dias, vou entrar junto contigo no mercado e perguntar os preços das coisas e tentarmos comprar algum fruto do mar. Com o objetivo de ficarmos felizes. Viva! Eu não sou consumidor de frutos do mar. Não estou acostumado. Eu vivi em rios ou em comunidades onde nós comemos coisas que saíssem do rio. E coisas do mar, para mim, são estranhas. Então, não estou acostumado. Comprei uns sete quilos de peixe que não consegui comer nem sequer dois. Entende? Então, é isso aí. Agora, já te dei aqui na avenida principal e deixa eu te mostrar o tipo de comércio que aqui existe. Os sucateiros de momento! Eu sou sucateiro, quando a minha life, esta é a minha vida, desculpa lá, esta é a minha vida, deixa lá, esta é a minha vida. E aí? Vem a onda, essas sucateiros? Hã? Vem a onda, essas sucateiros nós vendemos lá, de perda, do cemitério dos momentanos, bro. Quanto é que é o mínimo? O quilo? O quilo está de 10 mil reais, bro. E conseguem encontrar mais ou menos quantos quilos por dia? Por dia, enquanto conseguimos encontrar 300 quilos por dia. E temos 3 paus. Ah, tranquilo. Então, no final de cada mês, então, a Sassana dá uma coisa de, vamos lá, 3, 90 paus. Nós recebemos mais que um polícia, mais que uma pessoa que trabalha com a gente. Trabalha no Estado, diariamente a malta faz taco. Conchova. Conchova, está aqui, a prova viva. Esta aqui é a prova viva, meu brado, deixa disso. A prova viva é esta. Ah, what's up, man? Meu nome é Dinho. Ei, 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 ei. Vem, tá? Ei, ei, ei. Mas sabe, eu estou a ver mesmo, trabalhadores do dia a dia. Sucateiros do momento. Sucateiros, são esses da zona. Muito obrigado. E dessas zonas pegam aonde? Encontram em casas. Casas em casas. Nós empenhamos isso casa em casa, bro. Fazemos patrulha de qualquer tipo de sucata para a gente vender. Sim. E compram a quanto? Compramos a 10 meticais. Mas fica de como por um quilo? Por quilo. Exatamente. Vocês compram a 10 meticais o quilo e vão ganhar 10 meticais o quilo lá também? Sim. Exatamente. A gente vai revender. Ah. Exatamente. Mas esse negócio não fecha. Você cueva a 10 e vai ganhar 10. Não, nós não ganhamos 10. Ganhamos 20 por cada quilo. Ah, tá bom. Agora sim. Zero mil. Valeu, meu brother. Mas não tenho WhatsApp. Eu queria essa cena, bro. Eu sou sucateiro do momento, bro. Minha vida é esta agora, bro. Nem um polícia não apanha nada, bro. Descansa ou não descansa? Descansa. Alivio ou não alivio? Alivio. Olá, família. Você é muito bem-vindo a este vídeo. Este vídeo é feito a partir da província de Inhambana, na cidade de Inhambana. Encontrei uns amigos que fazem negócios. Quando a proposta deste vídeo é circular contigo e te mostrar um pouquinho pelos negócios, te mostrar um bocadinho dos negócios que aqui são feitos. Não vou entrar em detalhes, só para poderes ver. E aqui comercializa-se muito a coisa, vamos lá, natural, no caso. Então, transforma-se o coqueiro, o bambu e tantas outras coisinhas para poderem vender. E é isso que dá sustento. Vendem-se plantas e por aí vai. Então, ali está. Viste o que acontece, né? É a coisa que nós temos aqui, entende? Então, eu estou satisfeito. Eu espero que cliques aí no like. Vistas em likes e visualizações para que eu possa ter mais condição de ir para mais lugares. Entende? Então, deixa eu te mostrar uma e outra coisinha e que Deus abençoe-nos. Esta é a avenida principal que dá acesso à cidade de Inhamban. Existe uma alternativa que foi construída lá do outro lado, mas é menos usada. E estás a ver aqui? Fazem-se esplanadas, lugares onde toma-se cerveja, petisco e depois umas carnes, bebidas e por aí vai, com material local. Aquilo ali é folha de coqueiro e aqui, isto aqui é madeira de coqueiro, entende? Então, lá do outro lado são estacas chamadas simbir, aquelas coisinhas lá, meio que cinzentas, consegue entender? Agora, essas coisas, essas coisas acastanhadas aqui, são coisas que vêm da madeira. Então, aquele é um tipo de negócio de uma operadora móvel aqui, que vende o coiso, recargas e tal, internet e por aí vai, eu uso a internet daquela empresa ali. Então, eles têm um sistema de carteira móvel chamado Emola, onde as pessoas depositam dinheiro e depois levantam quando eles quiserem. Então, um bocadinho mais para cá, existem, viva! Um bocadinho mais para cá, existem carpintarias, conforme veja aqui, estas são as carpintarias que aqui existem. Estas são as coisas, a madeira, no caso, que eles levam e usam, ok? Um bocadinho mais para cá, tu consegues ver estas estacas aqui. Estas estacas, quanto mais grossas elas forem, mais usuais, são para a carpintaria. E aqui, existem, só nesta avenida, umas três ou quatro carpintarias. E ali estão a trabalhar na madeira em questão, conseguem entender? Então, ali de outro lado, tem de novo o mesmo tipo de estaleiro, conseguem entender? Então, estão a vender aquele tipo de madeira. E aqui fazem portões e existe mecânica também, esse trabalho todo. Então, ao longo desta avenida aqui, existe muito, mas muito negócio. O único erro que eu vejo aqui na cidade é o tamanho da estrada. Estás a ver, esta estrada aqui é do tamanho de uma faixa para um carro, na Estrada Nacional, número um, entende? Mas aqui, o que é faixa de um carro, acaba servindo para dois, entende? Então, esse é o grande problema aqui. Já, por aqui, esta é uma cidade muito tranquila. Nunca conheci uma cidade tranquila. Tudo bem, todas as cidades que existem aqui em Ambani, municípios, vilas e tal, são lugares muito tranquilos, entende? Com pouca agitação, muito, mas muito pouca agitação mesmo. E é um lugar onde tu te sentes seguro. Aqui, ladroagem, é uma coisa que, se existe, é aquele ladrão de só chegar e roubar lâmpada, ir embora. Não existe aquela ladroagem, aquela bandidagem de tu te sentires na insegurança. Então, se quiseres jogar pelo seguro, podes construir uma casa muito mais robusta e tal, para evitar que... Vai que a ocasião acabe revelando ladrão, entende, né? Então, para evitar que se revelem ladrões através dos teus bens, é melhor tu jogares pelo seguro e fazeres uma casa que possa ser mais resistente. Mas, em linhas gerais, em Ambani é um sítio muito tranquilo. E uma das coisas que eu gosto aqui é que os terrenos são muito baratos. Então, lá na praia, geralmente, nas praias, os terrenos são caros, muito caros. E aqui, terrenos. Eu, se tivesse dinheiro, hoje, ia comprar terreno a 50 mil medicais. E o tal terreno, são esses de 100 por 200, entende? Um lugar muito, muito, mas muito grande, que dá para fazer, sei lá, o que você quiser. Então, para quem é moçambicano ou não moçambicano, que tenha desejo em trabalhar com instâncias e tal, pode vir montar guest houses aqui, quando chega o final de ano, enche de turistas, porque querem a praia, querem curtir, querem comer o marisco e tal. Então, acaba-se ganhando muito com o arrendamento de casas aqui, entende? Eu, aqui, é casa, sim, mas eu arrendaria se eu viesse aqui viver, no caso. Consegue ver? Esta aqui, são estas destacas aqui. São as cortadas depois para poder se fazer madeira, consegue entender? Então, aqui do outro lado, temos o negócio, lá do outro lado, não sei se dá para ver, espero que o foco ajude. Então, lá do outro lado, temos a questão do business. Aqui, vende-se muita roupa usada, tipo roupa de segunda mão, do fardo, no caso. Vende-se muito. Futuramente, vou fazer um vídeo a respeito disso, da roupa usada e tal. E, o negócio vai crescendo. Aqui dentro, aqui dentro do mercado, vou fazer um outro vídeo futuramente, daqui a pouco, onde já vou te mostrar a parte interna e vamos dar voltas para poderes ter noção dos preços das coisas. Consegues entender? Então, é um lugar muito fixe. É um lugar muito tranquilo. Eu gosto muito de cá vir e circulo normalmente. Se fosse Maputo, aqui, provavelmente aqui já tivesse sido esbarrado por um cidadão, ou me esbarrado por um cidadão, que talvez quisesse me arrancar uma e outra coisa. Eu estou... Como vai, mano? Também estou tranquilo. Eu estou com dois celulares aqui no bolso, então, já teriam me tentado arrancar. E a pasta que eu trago aqui tem coisas e há um compartimento da mesma pasta que está aberto, entende? Então, se fosse Maputo, provavelmente eu já tivesse sido tentado ou arrancado algumas coisas. Conseguem entender? Então, aqui é um lugar muito seguro. Podes cá vir. Vais te sentir à vontade. Então, este lugar onde eu estou chama-se uma fureira. A razão de chamar-se uma fureira, eu presumo que seja por causa de ter havido, talvez, algum tipo de uma fura grande, porque aqui em Moçambique é normal. É comum que os nomes das árvores de grande relevo ou de grande destaque acabem servindo de nome desses tais lugares. Conseguem entender? E o mercado agora está tão crescente. E aqui, uma coisa muito boa é que a carne de vaca está muito, muito acessível. O quilo está a 250, se quiseres, com ossos. Chamam de guisado aqui. Então, se quiseres, apenas bife são 270. Então, eu tenho muito, eu tenho muito comprado. E a viva? Eu tenho muito comprado essa carne de bife, porque eu gosto muito de carne de vaca assada. Quer dizer, não tanto assim, mas eu tenho gostado. Tenho gostado de carne de bife assada. E tipo bife, no caso de vaca, que se tem assado. Então, é uma coisa muito tranquila. E outra coisa, os restaurantes aqui. Aqui tu comes num restaurante, mesmo a beira-mar, sem precisar gastar muito dinheiro. Tanto quanto gastarias num restaurante, não a beira-mar, na capital. Entende? Epá, tudo bem que algumas coisas acabam saindo mais a um preço elevado e tal. Mas aqui, tu comes marisco. Existem pontos onde, se tu quiseres preparar as coisas em casa, podes ir comprar, preparar e comeres à vontade. Consegues entender? Sem precisares te preocupar com absolutamente nada. Então, esta é a realidade que nós vivemos aqui. Entende? Então, eu não quero muito me alongar. Eu espero que este vídeo tenha sido nice o suficiente para clicares no like e me seguires para poderes ver mais vídeos desta natureza. Assim, eu estou a seguir lá, porque eu gravei um vídeo sobre a cadeia dos escravos. E meio que há um pessoal que não entendeu uma e outra coisa. Então, vou para lá para poder gravar e trazer essas verdades para ti. Se estiver a gostar da minha apresentação, do meu conteúdo, clica aí no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e a malta vai se enxergar no próximo vídeo. Um abraço de Moçambique para o Brasil. Fui!